É, sem dúvida, um momento que nos renova a esperança, né? Saber que mais um passo foi dado nas investigações. Mas é um momento, mesmo assim, de dor, né? A Marielle estaria fazendo 44 anos de vida na próxima quinta-feira, depois de amanhã, se aqui estivesse com a gente. Então, esse passo que mostra, inclusive, que ela havia sendo monitorada desde bem antes, né? De 14 de março de 2018. É um momento emocionalmente difícil, mas que tem uma esperança renovada que a gente possa avançar aí nessas investigações. Agora, Mônica, hoje está se verificando que a participação da Polícia Federal nessa investigação foi muito decisiva, né? Lá atrás, a família foi contra a federalização, né? Hoje, olhando pelo retrovisor, você acha que foi um erro ou ter, a família ter feito oposição à entrada da Polícia Federal nesse caso? De maneira nenhuma, às vezes, acho que tenha sido um erro. Pelo contrário. Existe uma conjuntura política a ser considerada na época que nós estávamos contra a federalização. E nesse momento, por exemplo, onde nós vemos com muito bons olhos, e é muito bem-vinda, a chegada da Polícia Federal na atuação desde o início do ano, que, inclusive, mostra resultados efetivos agora com a chegada dessa delação premiada aí do Elcio Queiroz, que não é fruto só do Elcio ter acordado um dia e ter achado que seria uma boa hora para fazer uma delação, mas fruto de um trabalho que a Polícia Federal vem fazendo junto ao Ministério Público, de embustecer, inclusive, as provas e os elementos que estavam sendo colocados até aí, até chegar a essa delação do Elcio. Quando nós fomos contrários, né? Nós familiares Marielle Anderson e uma boa parte da sociedade que nós conseguimos mobilizar, inclusive, naquela época, para ser contra a federalização, a gente estava falando de um governo em que não teve nenhum apreço ou nenhuma demonstração de respeito pela memória da Marielle ou interesse na ilustração desse caso desde o início, né? Desde 2018. O então presidente da República, à época, ele optava sempre pelo silêncio ao falar do caso da Marielle. E quando questionaram... Está falando do Temer, né, Mônica? Nessa época era o Temer ainda, né? A Marielle é assassinada ainda no governo Temer. Em 2018, né? Em 2018, sobre uma intervenção federal militar no estado do Rio de Janeiro. E isso não é pouca coisa para a gente entender em que cenário foi que a Marielle foi assassinada. Mas eu me referi às vezes, na verdade, ao Jair Bolsonaro, que quando foi candidato à presidência da República, todos os candidatos à presidenciária estavam se manifestando a respeito da importância da ilustração desse caso. Ele foi o único que optou pelo silêncio. E depois, né, no processo das investigações, ele também não falava sobre isso. E era, de fato, uma pessoa que, no seu posicionamento político, em nada corroborava com a memória da Marielle. Pelo contrário, né? É a outra face da moeda de toda a luta que Marielle representava e segue representando. Então, o único momento em que aquele presidente da República, né, que era Jair Bolsonaro, mostrou interesse na federalização do caso, foi justamente quando a imprensa divulgou uma possibilidade, que houve o nome da família dele sendo mencionado nas investigações, num episódio que ficou conhecido como o episódio lá do porteiro, que, por coincidência, né, Jair Bolsonaro e Rony Lessa, acusado, acusado agora, revelado também por Alcio Queiroz, que foi o atirador que assassinou a Marielle, morava no mesmo condomínio. E só aí, então, o Jair Bolsonaro se mostrou preocupado com a efetivação aí do andamento do caso. E, naquela época, isso nos preocupou bastante, né, você estava ouvindo aqui a entrevista ainda, você acabou de falar, você estava falando sobre a relevância ou não dos posicionamentos de Sérgio Moro, era ele, então, o ministro da Justiça, que também não tinha mostrado nenhum respeito ou apreço pela memória da Marielle ou interesse na ilustração dos fatos do caso. Mas, quando chega o caso do porteiro, e o nome da família Bolsonaro é mencionado através da imprensa, isso gerou uma grande comoção, né, entre os apoiadores do bolsonarismo em si, e acabou que, para a gente, para nós familiares, não havia um motivo político que justificasse a transferência do deslocamento de competência, né, que saísse do governo do Estado e fosse ao governo federal. A conjuntura política, nesse momento, é outra. Nós temos um ministro da Justiça que, no seu discurso de posse, falou da importância para a democracia que o caso da Marielle tem para ser elucidado. A gente está com o presidente da República atual, que sempre mostrou respeito pela memória da Marielle e sempre falou da importância desse caso ser elucidado. E é com essa Polícia Federal que a gente tem ânimo e que a gente tem esperança que, em participação com o Ministério Público Federal, a gente com o Ministério Público Estadual, a gente possa conseguir avançar e chegar ao nome dos mandantes.